A gente sabe que a política de segurança pública precisa de influência das ruas, roda nas ruas. É claro que isso é fundamental em qualquer gestão pública, mas não é apenas isso. Os municípios, as cidades, precisam ser bem cuidadas. Cuidar das cidades é cuidar, por exemplo, da iluminação pública. Além das roda, você tem estabelecimentos abertos, parques abertos e, sobretudo, rondas, inclusive à noite, com policiais acompanhando pais, mães e nossas crianças para que possam, além, voltar com tranquilidade para casa. São rondas nas escolas. E, claro, um efetivo trabalho de combate ao crime, mas principalmente cuidar das cidades. Uma zeladoria. Cuidar das cidades é deixar as cidades com mais qualidade de vida, é deixar as cidades mais seguras. E deixar as cidades mais bem cuidadas é deixar o Brasil também mais seguro.